Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Que isso amor Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Que isso amor Teve no escurinho A pregui não soube Chuta o cu de jay A putaria começou Apaga a luz 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 Vai na posição Vai, vai na posição Extivando segurança Os caras da luz E os caras do som Vai, vai na posição Vai, vai na posição Extivando segurança Os caras da luz E os caras do som Viva no escurinho Viva no escurinho Viva no escurinho Vila... Pagaluch 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 Paga a conta, paga a mochila, paga a mochila Que isso a m***a Vivi no escurinho Aprego lançou Vivi no escurinho Tchau, tchau Aprego Vivi no escurinho Aprego lançou Chuto com o DJ e a putaria começou Bota a mão na parede, se não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, se não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Estigando segurança aos caras da luz e os caras do som Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Estigando segurança aos caras da luz e os caras do som Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri